S.W. Produz S.W. Produz S.W. Produz S.W. Produz S.W. Produz Mas um dia que é almoçar Agora que terminou, ninguém te segura A minha felicidade é silêncio Independência, liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uuuuuh Na minha, eu quero te ver com o pente Pode dançar, e com o pico ali Uuuuuh Na minha, eu quero te ver com o pente Pode dançar, e pode dançar, e pode dançar Quando grave bate bate A gata quer jogar Quando grave bate bate A ga pun, cheiro Quanto grave bate fadjiqui A ga pun, cheiro Fai Quanto grave bate bate A ga pun, cheiro Quanto grave bate bate Mano de mim, machi, 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 aca pra que eu vá Mano de mim, machi, machi, aca pra que eu vá